Roque Santeiro Roque Santeiro, como você sabe, é uma adaptação de uma peça de teatro chamada O Berço do Herói, que foi proibida pelo governo militar em 65. Foi uma proibição kafkiana, ninguém atinou a razão da proibição, porque o texto estava provado pela censura, e de repente, na noite da estreia, chegou lá um censor com policiais e tal, interditou o espetáculo e tal. E ninguém sabia por que diziam, a proibição vem de cima e tal. Naquela época, em 65, ainda se podia protestar contra a censura. A partir de 68, jamais, mas ainda se podia. Então a classe aqui no Rio de Janeiro foi solidária, leu manifestos em boca de cena, fizemos passeatas, noite de vigília, os jornais se solidarizaram e tal. Mas não resultava em nada. Durante 15 dias a companhia ficou parada e sem que chegar a uma conclusão. Até que um dia o elenco resolveu ir ao governador do Estado, que era o Carlos Ancerro, pedir a ele para interceder. Aí chegaram à porta do apartamento dele, ele estava de saída, e viu o grupo de atores liderados pela Tereza Raquel e foi logo dizendo, já sei, vocês venham falar do berço, do herói, mas vem pedir para liberar. Não vou liberar coisa nenhuma, porque fui eu que mandei proibir. Aí alguém falou em Nelson Rodrigues, ele disse, Nelson Rodrigues é apenas imoral. Dias Gomes é imoral e subversivo. Se quiserem fazer revolução, peguem em armas. Daí eu tirei o título da minha autobiografia, apenas um subversivo, dessa fala do Lacerda. Bom, a peça foi proibida, eu vendi os direitos para o cinema, fiz um roteiro para um filme, foi proibido também. E houve uma fala de um general lá, Rio Grande, no Cru, em Brasília, que me foi transmitida, dizendo, diga ao senhor Dias Gomes para tirar o cavalinho da chuva, porque enquanto nós formos poder, essa peça nunca mais, nunca será encenada. Esqueci a peça, dez anos depois, eu resolvi adaptar a peça para a televisão. Ele chegou para mim e o Dias, olha, vamos fazer a novela. Aí o ministro deixou fazer, os milicos, né? E nós vamos fazer. E estão investindo muito nessa novela. Eu falei, tá legal, você faz, não faz? Mas o pessoal não quis fazer. Mas você vai, não vai fazer? Eu falei, claro, Deus, eu vou fazer. Não, disse textualmente, sem você não tem novela. Eu vou fazer porque tem você. O nível era esse. Eu falei, tá legal, vamos fazer, vamos fazer. Você me disse como é que isso aqui é? Tem umas reuniões lá para dizer dos personagens, cada um falava do seu. Eu perguntei para ele, ele disse, não, olha, é um bicheiro carioca que enriqueceu com o escândalo da mandioca, que houve naquele tempo, não sei quem era o presidente, que começou a financiar a produção de mandioca, plantio de mandioca. E o mandioca, eu gosto de mandioca, até eu concordo. O governo planta mandioca. Que mandioca ia salvar o Brasil, não sei o que lá, investiram milhões e muita gente se enriqueceu com o escândalo da mandioca. Inclusive o senhorzinho Malta. Ele enriqueceu o escândalo da mandioca, mas ele ficou plantador de mandioca. Basicamente, culturalmente, de formação, ele era um homem da roça. O teatro brasileiro perdeu a sua identidade pela censura rígida que o sistema impunha. Toda a dramaturgia brasileira, toda a linha de pesquisa da dramaturgia brasileira surgida nos anos 60 até anteriormente, no meado dos anos 50, foi proibida nos palcos. A censura não é que ela corta coisas de você, que ela corta coisas da linguagem. A censura cria a linguagem, quer dizer, ela força o autor, o dramaturgo, o escritor a criar estratagemas para continuar a se expressar. Enquanto eu estava escrevendo, recebi um telefonema do historiador Nelson Bernanke. Sou o Dré, meu amigo. E perguntou, o que é que você está fazendo? Ele disse, olha, eu estou fazendo aqui uma pequena safadeza. Estou adaptando o berço do herói para a televisão, para a novela. Ele disse, mas isso não passa, você sabe. Os milicos disseram que, juraram que isso jamais será encenado. Ele disse, mas eu estou fazendo umas modificações. Mudei o nome das personagens. Tirei o cabo do exército que tinha aqui, botei um santeiro e tal. Ele disse, ah, bom, se é assim, é capaz de passar, porque esses meninos são muito burros. E aí nós temos grandes gargalhadas. Tudo isso estava sendo gravado. O telefone estava grampeado. E foi por causa disso que a novela foi proibida. Só se veio a saber disso depois que voltamos à democracia e que os arquivos do DOPS foram abertos. Aí os telefones grampeados. Um deles lá era esse, entre mim e Nelson Werneck Sodré. Então descobriu-se a razão da proibição da novela na televisão. Foi essa aí. Agora, só porque esse aeroporto vai ser construído em terras que eu comprei? Mas o que é que tem isso demais, meu Deus do céu? O que é que tem e ia ter que ser construído em algum lugar mesmo? Ora, se vai ter que beneficiar alguém que beneficie eu, que foi quem pariu a ideia. Tô certo ou tô errado? Só mais do que certo. Só dez anos depois, em 85, aí já estávamos retornando ao regime democrático, foi que a novela pôde ir ao ar. A novela pôde ir ao regime democrático.